Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra você sobre dor. Inscreva-se aqui no canal pra mim, compartilhe o vídeo e comente aquilo que você achou do vídeo, tá bom? Compartilhe com as pessoas pra ela acreditar na sua dor, pra quem tem a doença e pra quem não tem, esse vídeo é um vídeo informativo, tá bom? Então vamos lá. A dor, ela é uma experiência sensitiva e emocional, desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos humanos. Essa definição eu tô trazendo pra vocês pra mostrar o quão profunda é a dor. E a dor, na verdade, ela não tem explicação, ela ultrapassa, assim, eu consegui explicar pra você como eu tô me sentindo. É assim como você vai descrever um perfume pra uma pessoa, você começa a falar, aparece com tal fragança, mas você não consegue chegar naquela conclusão. A dor, ela é subjetiva, mas tem essa definição, né, científica. Mas, assim, eu tô aqui pra falar pra você não desacreditar da dor do paciente falciforme. O foco principal desse vídeo é isso. Além da dor, junto com ela vem o medo, a fragilidade. Essa dor que é tão grande, ela traz um medo, uma insegurança, a fragilidade. A pessoa fica super frágil, dependente de cuidados, de carinho, de atenção. Traz uma fragilidade emocional muito grande, do ser como um todo, não só física, principalmente emocional. A pessoa, ela se sente muito incapaz, muito pra baixo mesmo, muito num sentimento, assim, de depressão, né, emocional naquele momento da dor. E pra que isso passe, ela precisa das pessoas ao seu redor e da fé dela, pra que ela se restabeleça o quanto antes. Então, você que convive com uma pessoa que tenha dor, você pai, você mãe também, saiba entender esse paciente nesses momentos e saiba, assim, tirar ele desses momentos de dificuldade, pra que ele melhore, né, instantaneamente, assim, assim que puder, principalmente emocional. Aquilo que você possa fazer de melhor, o cuidado, a atenção, o carinho. Fazer coisas diferentes depois que ele melhorar, pra sair desse ponto negativo da vida, pra que ele passe por isso com a maior facilidade, tá bom? Ele precisa da sua ajuda. Um tempinho atrás, agora, eu tive uma crise de dor. E, assim, foi a crise mais forte da minha vida. Então, naquele momento e depois, eu refleti e falei, eu preciso gravar pro pessoal sobre a dor falciforme. Pra você que nunca sentiu, graças a Deus, não subestime essas pessoas, não ache que é frescura, não desacredite elas, porque é uma dor realmente, assim, insuportável. E cada pessoa tem o seu limite, o seu limiar da dor, a dor que você suporta melhor, às vezes, sem tomar medicação, ou aquela dor que necessita de medicação. Então, igual essa dor que eu tive, eu precisei de morfina, tramal, 2 litros de soro em menos de uma hora, e ainda assim não passou. Pra você ter noção de como é a dor falciforme. Você chega no hospital, tem a escala da dor, a pessoa vai começar a te medicar com dipirona, soro. Tem todo um protocolo a ser realizado. Mas quando essa dor precisa de morfina, é uma dor alucinante. Quando você fala de morfina pras pessoas, elas já lembram de pacientes terminais, de câncer, alguns problemas muito crônicos. Mas a doença falciforme também, eventualmente, precisa da morfina por conta das dores crônicas e de dores agudas, absurdas, de crises igual a essa que eu tive, que são dores que ultrapassam o sentimento de... Você não suporta, parece que você vai morrer. O meu relato é esse, que eu senti de dor nas duas pernas, nos braços. Eu não conseguia controlar meus movimentos, ficou involuntário a tremedeira, o desespero, a falta de ar. Assim, o medo, que é muito grande e é uma dor que parece que você tá se quebrando toda por dentro, tá arrebentando tudo. É difícil respirar, é difícil parar quieta, você não consegue. Então, pra quem não conhece, não subestime, é uma dor muitíssimo forte, uma dor absurdamente dolorida, que você não consegue controlar em casa, não tem como. Ou pessoas que têm a dor crônica e precisam controlar em casa, acontece também, sempre tem que estar tomando codeína, morfina, algum outro tipo de medicação, nesse nível de medicação, né, nessa gravidade. É uma dor, assim, que ultrapassa a explicação, às vezes não passa, no meu caso, igual eu usei a morfina, e ainda assim eu vim pra casa com dor, pra você ter noção de como somos fortes. Os pacientes falsiformes são fortes, sintam-se fortes, porque, às vezes, aquela dor que eu vim pra casa é uma dor que uma outra pessoa não suportaria, mas é uma dor que ainda tava aliviada, de tranquila, da forma que eu cheguei no hospital, que era uma dor astronômica, assim, é uma dor horrorosa, que você toma morfina, toma tudo e não passa, só que ainda deixa aquele, a morfina ainda deixa aquela dorzinha que você consegue suportar, e ir pra casa e tratar em casa, pra não precisar ficar no hospital. Então, o meu relato aqui é pra você não desencorajar, não desencorajar, desacreditar das pessoas quando falam que são dor, que tá sentindo dor, porque, assim, naquele momento você sente o desespero da dor, é desesperador, assim, você quer, muitas vezes você pensa que você prefere morrer, porque acaba, né, é aquela coisa assim, passa as fraquezas na sua cabeça, passa desespero, só que você tem que se apegar em Deus, porque Deus é maior, e isso passa, tudo na vida passa, né, inclusive as coisas difíceis, as coisas boas, tudo passa, a vida segue o seu rumo, então você tem que ficar forte, firme, e dói mais quando você não, quando as pessoas não acreditam em você, dói mais, porque você se sente sozinha no mundo, você se sente desacreditada, e aqui nós estamos juntos pra conversar, pra expor isso, pra expor pra sociedade que realmente são dores absurdas, dores insuportáveis, que é preciso prevenir, é preciso que acredite nessa dor, acredite nessa pessoa, acalente essa pessoa emocionalmente, fisicamente, da forma melhor que você puder, porque esse cuidado ajuda você a suportar, ajuda a pessoa a ficar mais esperançosa, respirar, ter mais força, ter vontade de passar por essa dor, porque em certos momentos é difícil resistir a dor, e resistir a essas crises, resistir a essas dificuldades. Então foi um vídeo curto, eu espero que você compartilhe, pra que as pessoas que não conheçam, conheçam um pouco de como é, né, a vida, e as crises, e as dores da doença falciforme, e compartilhe pra mim o vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário das crises de dor que você já teve, como você reagiu, se você tem pessoas ao seu redor que te ajudam, que você se sente segura, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!